Chegamos porcarrales Ah, espelha tá mandando o cartão certinho Vaqueada, pô, vaqueada, churre Não vai querer além da ferramenta, é Arruma das campas, não perder meu vinho todo Cunhando, pai, cuidar então, porcar A turma é da lá É pra ser pavro, vale Eu tô com a mágoa desse pião Eu tô aqui em casa, tô aqui, nessa chuva Eu não sei se chega em casa, não tenho mais mulher Olha, é boada, é boada É boada de vaqueada Vamos ver as cobrinhas, vamos ver as cobrinhas Tá liso não Só o ouro Cala hoje aqui Faz cena, viu? Aí do credo Olha o magnário Tô olhando pra vitinho Vitinho, divulgações Escute as minhas canções Eu vou seguindo o caminho Túlio esse está pertinho E a mente generaliza Vou honrar minha camisa E canta verso de verdade Que a originalidade Não desoriginaliza Vou honrar minha camisa O caminhão chegando Mais um caminhão chegando Mais um caminhão chegando na festa Vai dar certo Vai dar certo Que joia Exatamente O caminhão chegando Uma caminhão chegando Trastigiado no grande evento Aí, né, cabrô, como é que tá assim o primeiro? Só o ouro Vai querelando Malamento Aí vem na moagem O clima tá por ali A gente já na montaria Homem fidaigo É porque aqui não presta Aqui não presta Aqui não presta Aí você tem que conversando Aí você tem que conversando Não, não Mas não tem o que presta não Tira, 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 tira Eu boto pautão Eu boto pautão Você leva sua pautão também Bora, bora Bora pautão também Bora Bora Aí aposta aqui Valor é você É eu Eu toco na beleza Eu toco na peleleza Eu toco na peleleza Eu toco na peleleza Eu toco na peleleza E por que não solta lá Altão Altão é pequeno, né? Altão é pequeno, né? Mas solta aqui tu senta as tarefas Você tem que conversando Ei, ei, ei Você é dominado por Por três pernas Você não tem gado bom não Seu cara Deixa os bander a roupa Bora, Renata Vem pra zoada, Renata Vem pra zoada Você não tem não Qual é isso que você tem? Você cala a boca Eu tenho lá umas cinco Sua, sua Oi? Minha? Eu tenho umas três Pra você escolher lá dentro do curral Sua? Minha, minha Minha, minha Então você cala a boca Você não tem falando merda Você tá rodando Eu soquei Não passei a lã Você não tem gado bom não Eu tenho Você não tem não Escolhe o lugar que você soltar Pra soltar a minha Da sua? Sim Você não tem como é que você solta a minha Você não tem Você atira com a prova dos outros Só não vou te chamar de conta Porque você tem uma mulher direita, viu? Você atira com a prova dos outros Oi? Deixa de ser cachorro dominado, safado O bom aqui me tem um camarão que tá aqui Poxa que é bom, diga Sem falar de ninguém Agora eu não levo o gado dele lá pra festa que foi de alta Que o gado dele é acostumado a roubar Que é bom E se o seu gado só corre nipaula e nizeca Oi? 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 Seu gado só corre nipaula e nizeca Nunca correu nizeca E eu levo E eu levo E nunca correu E eu levo E eu levo E eu levo Não tem um campeão que é beleza E é? E você só leva seu gado pra beleza? Suas poitas velhas Palitas Vem Vai começar o foie Isso dá início Acho que é gado do lado primeiro Já vale na inscrição Tá vendo a moagem aí Aquele legão de glória O parque do irmão tá por ali também O pessoal por aí Vai vendo, vai vendo, vai vendo Carreira de gado Vai babulejando o curral Para aqui do curralinho Gado do lado Legal de glória Toda a turma Gado saindo Vai vendo o foie Vai vendo a pisada Coxa A coxa vai vendo A coxa aperta que vai dar A oi A gente E aí beleza Bora cuidar que aí tá aí chutinho Cuida Bora Roberto Tá bem chutinho A gente tá com o rarinho Manda boi o válido do sítio O chão bom Pra dentro dele legão Futuro com o gado Futuro com o gado Roberto A escolha é pouca Botou pro corredor Bota pra descer Raqueirão Raqueirão Já tá pronta Ave Maria Tá esperando seu boi Parando de filha Na fazenda com o rarinho Ave Maria Só aquele mamute Segura Raqueirão Se é no rio ou na preta O boi É o pior do que o outro Ave do credo Bora curral Cento e dez reais um boi desse Tá bobado do rato Vai ver Rinoceronte Roberto Bota o outro pra fora Vixe Nossa senhora Simbora Raqueiro Simbora Raqueiro Vai descendo contra o homem valendo cento e dez reais Que Deus vai confundir o boi É boi É boi É tu o você menino É essa dieta pisar no treinão É a pedida pra pegar o treinão Fugindo pro burrega Com a diferença Tá bom É a boi Porra É boa É boa Horário Opa 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 Aí você tocou brunto Raqueiro Vai ter fé A vontade de ver o som tocando da pé Sozinha, pega um pavó ali pro querido, vai Vai incendiar tudo aí Junior no dump não, Junior Faltando, Raquel, é uma cordeira ruim, é uma cordeira Vai com Deus, Nossa Senhora, Raquel É assim mesmo, solta o freio de mão lá pra você Não adianta frear que tem jeito Manda a bizuca pra fora que os homens estão querendo Vixe, Nossa Senhora Correu, Raquel É assim mesmo, bota por cá Isso acontece em direção de grau Não pode fechar a gada aí, Vagueiro Como é que fecha um boi aqui? E aí, Roberto, pode abrir a cordeira Não pode fechar a gada na cordeira aí, Vagueiro Deixa descer Vagueiro, Deus acompanhe Ação Aí, Maria Raca, é A coxa é com o pai, não vai dar certo Olha o Raquel, Guiquinho chegando no evento aí E aí Ferramenta, velho Alô, Darry Reis de 500, reis de 500 Vagueiro Reis de 500 Reis de 500 Vagueiro, cara do foco É boi Pega aí, compadre, vou ver o negócio Tá vim, Mari Vai, Aqueiro, Bodinho E aí, Aqueiro, beleza? Estou no rio aqui, vamos ver a sorte do homem Abre a cordeira, curral, a cordeira, curral É boi Vai, Veno Isso aí, Dabaldi É boi Vai, Dabaldi Vai, Dabaldi Vai, Dabaldi Vai, Veno Volta pro tronco pra fazer a carreira, só sai bonito Por que viver de fã Ah, uhul Aqueiro, tá com o pai, engarrado Vai, Dabaldi Vai, Dabaldi Vai, Dabaldi Olha, Aqueiro, Bodinho aí Aqueiro é uma linda fera aí, ó E aí, como é, Guiquinho? Olha, Bodinho, olha Guiquinho falando merda A hora dela Aqueiro quer fazer uma linda povada com os grandes a fera aí, ó Secapo, obrigado Rapaz, vem aqui de sério Que Quiquinho é pelado rei de gambá, né? Quem acende fogo correndo nele na chuva O homem é bom de fogo na chuva, né? Me levaram com a caçada com a gambá Olha, o muai de raio que já deu cabruco Trinta boi corridos, trinta boi de decepção Ave Maria Tá me esperando Ave Maria Agora que ela vem Agora que ela vem Pega essa raca aí, compadre Pega aí pra eu ver o negócio Pega ela aí, compadre Bom dia, boa tarde e boa noite Todos os fãs inscritos no canal Entrevulgações Na organização do Meocupado e Du E o apoio total do Grupo dos Coviçados Vai ser a primeira pega de boi no mato Lá no carro quebrado É isso, padre? Marcial pra galera aí A premiação Olha, tem o primeiro lugar Uma vaca, né? No segundo lugar Tem que ir escondo Não faz mal aquela tinta O cara curtiu foar Tem forrota aí? Conversa da peste Eu tô lá logo cedo Desculpa a três peste Mas que não vai Que a mulher parece que abandonou É de 2,19, né? 2,19 de maio 2024 Quem tiver pronto Chega Quem não tiver Se apronta Vamos cuidar do serviço Que Du mandou o recado Todo mundo preparado Vai vendo, vai vendo Mais boagem Mais parcial Marigado correndo Marigado ir embora Vai, vaca Rodou Rodou Aê Aê Quer rodar pro curral Quer rodar pro curral Pega agora, cumpade Alinhou, cumpade Pega aí Vou não, vou não, cumpade Vou não Ah, vaca Véia 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 Roberto Para não ter O dia previsto Que vocês dessem a barrada De vocês, viu? Cuidando Para cuidar E agora já achei a tropa Agora achei a serramenta Véia De muito tempo Conhece não Você quer rodir Você agora conhece Olha lá, irmão Chegou aqui De tudo Do São Paulo Chegou aqui Para correr boi Agora o Rafa Chegou dos esteitos Dois passos a montar Um carralo remelado Pão de gado Uns freio em dia E aí Está pronto Preparado Querendo Já está Sem a frente Aí E aí Dez anos Para meu amigo Bude Que eu pude Avistar Vitinho Divulgações Na filmação Aqui está Que aqui a classe É vaqueira Tô aqui com a mineira Não sei se em casa Hoje eu vou chegar Ai que Deus é bom Ser raqueiro é fácil Pega boi na caatinga É fácil Vestir um terno de couro De seis, sete quilos É fácil Se tornar difícil Quando o raqueiro Faz uma fia fêmea Aí a moagem Olha Formiga Maria Olha Dê um joinha Dê um joinha aí Maria Maria Dê um legal Dê um legal Ela está preocupada Com a formigueira Olha a vitinha aí Dê um legal Sem vergonha 3P Napisando Que faz Tchau